Bem, aqui nós estamos aqui ao lado do vereador Adriano Cardoso, seu pronunciamento, né, falou em relação aí, essas torres, né, que os municípios irão ganhar em relação aos 30 quilômetros, e acabou então que Prudentópolis ficou definido para julho, é isso, vereador? Até julho do ano que vem as obras estarem concluídas, né, nada impede que, né, se os serviços nas outras cidades adiantarem, Prudentópolis ainda vai ser contemplada antes desse período, acho que é um grande ganho aí para a nossa comunidade, principalmente o pessoal do interior, pessoal que trafega nas BRs, aonde vai, com certeza, melhorar, né, a qualidade do sinal, da telefonia, né, essas torres serão instaladas em pontos diversos aqui da nossa cidade, né, E deixar claro aí para a população, se necessário, né, uma, duas, três, cinco serão instaladas quantas torres forem necessárias para que, né, o sinal atinja aí num raio de 30 quilômetros a cobertura da telefonia no interior do nosso município, então a gente, né, fica bastante feliz, estivemos aqui com os demais colegas vereadores representando, né, o poder legislativo, né, e essa boa notícia aí também, é, Hélio e a amigos, essa cobertura da internet para todas as escolas do interior do nosso município, então a gente fica feliz, é mais um ganho aí para a nossa comunidade, para os nossos jovens, que vão ter a condição, né, de também trabalhar aí e se beneficiar da internet. Também o vereador comentou que conversou em relação à questão da Senepá, essas faltas de águas que vêm acontecendo constantemente, principalmente aí nas partes altas, eles acabaram dando motivo, qual que seria esse motivo, vereador? As obras que estão acontecendo no trevo da nossa cidade, a rede de água está na área de concessão, é, da concessionária, né, eles estão lá trabalhando com os maquinários, o que acontece, né, que acaba arrebentando o cano, né, o, aí tem que ser sanado esse problema, né, se arruma hoje e amanhã a história de novo, então, é, principalmente a parte alta da nossa cidade ficou alguns dias aí sem água, né, mas o pessoal trabalhou, tomou as providências, também na nossa captação de água, né, se está se trabalhando aí para a instalação das bombas, né, que, que vão trabalhar, é, flutuando, né, na, na água, quando encher o rio, as bombas também vão subir, né, para que a gente não tenha problema da falta de água aí nas fortes chuvas, é, a nossa, é, o reservatório ali, próximo ao Colégio Nosso Futuro, também vai ser inaugurado daqui 30 dias, né, o que vai amenizar, né, no, principalmente no verão, esse problema da falta de água, então, as melhorias aí estão acontecendo, né, estive junto com o vereador Marcos, que faz parte dessa comissão aí, né, que, que, que trabalha aí, cobrando, né, as melhorias para a nossa população da Sanempar, eu faço parte da comissão e também o vereador Iaco e também estivemos reivindicando o cronograma de obras aí da rede de esgoto desse serviço que foi executado lá na, na Vila das Flores. Também o vereador entrou aí com um projeto em relação aí, que regulamenta em questão de estacionamento de motos, principalmente aí na área central da cidade. Então a gente vê, né, que o, aonde tem, né, essa regulamentação, no caso aqui da Prefeitura, o pessoal respeita esse espaço e estaciona as motos, a gente vê que um, um grande número de veículos na nossa cidade, né, já, um tráfico, né, a gente, é difícil você achar algum lugar para estacionar e as motos às vezes acabam aí ocupando o lugar de dois ou três carros. Seria uma maneira, né, de, de amenizar essa situação, regulamentando esse estacionamento aí para motos em várias ruas da nossa cidade, aí, como exemplo, a Rui Barbosa, o Orguimarães e também na Avenida São João, né. Vamos trabalhar, cobrar aí do Executivo para que seja regulamentada aí essa lei e para que venha, né, funcionar aí esse estacionamento para as motos na nossa cidade. O vereador também falou aí em relação, né, que tivemos nesse final de semana em relação à volta aí do Rei do Laço. Então, esse segundo campeonato do Rei do Laço, né, uma parceria, né, a gente trabalhando aí pelo esporte da nossa cidade, uma parceria com o CTG Rincão da Amizade, com o pessoal lá da, é, da Campeira, organizando aí esse segundo campeonato, a gente tem certeza do sucesso, né, a premiação do ano passado era de 500 reais, né, esse ano a premiação é de 2 mil reais, para realmente incentivar aí, né, os laçadores, aí, o pessoal que gosta, né, do, do, do Laço Cumprido, o pessoal que participa dessas provas, é, é, um número maior de inscritos do que o ano passado e a gente tem certeza que é uma competição que vai crescer no nosso município e no mês de setembro, aí, vão vir aí as grandes finais, onde a gente vai conhecer, né, quem será o Rei do Laço desse segundo campeonato. Muito bem, esse foi o vereador Adriano Cardoso, para a Rádio da Joia, repórter de Ocorrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.